Olá amigos, aqui é o vovôzinho do TikTok, viu pessoal? Hoje vou reagir nos meus vídeos que mais viralizou no TikTok, viu amigos? Vocês vão acompanhar os vídeos que mais viralizaram no TikTok. Espero que vocês gostem, viu pessoal? Tem todos os tipos de vídeo, de mágica, de dança. São os vídeos que viralizou lá no TikTok, viu amigos? São alguns deles, viu amigos? Espero que vocês gostem, olha aí pessoal. Todos esses vídeos que eu postei aí, foi feito com muito carinho para vocês, viu amigos? Tinha dia que eu estava doente, mas estava gravando os vídeos, viu pessoal? É o vovôzinho do TikTok, amigo. Espero que tenha gostado desses vídeos, olha aí amigos. Cada vídeo desse é como um filho, pessoal. Tem um carinho enorme por cada um. Nossa pessoal, sinto até saudade desses vídeos, viu amigos? Só Deus sabe, tinha vez que eu estava doente e estava gravando o vídeo para alegrar vocês, amigos. É o vovôzinho do TikTok. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no YouTube. Vivo vovô, tiktok, amigos. Olha cada vídeo aí que eu postei, amigas. Eu sinto até emocionado quando eu vejo esses vídeos novamente, pessoal. Levantava cedo de manhã, doente, e estava gravando para vocês, amigos. Olha só, viu amigos? Cada vídeo que eu postei foi de coração. Vocês nem imaginam, viu amigos? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo, o vovôzinho vai reagir mais em outros vídeos, amigos. Tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de seguir o vovôzinho no YouTube, vovô tiktok. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos. Que o Papai do Céu abençoe a todos, viu amigos? Muito obrigado do fundo do coração. E olha aí, pessoal. Fui feito com muito carinho para vocês. Tchau, amigos.